Você viu o que você queria ver, não o que na realidade existia. Ah, deixa disso. Você fugiu, se arrependeu e resolveu voltar. Sua imaginação é muito criativa. Eu falei com a Leonor. Ela é mais ingênua do que o meu filho. Minha única esperta é você. É, o bastante pra chamar a polícia. Eu no seu lugar não faria isso. Ah, eles vão descobrir exatamente o que eu tô querendo saber. E você não pensa no escândalo que vai ser? Não vai ter escândalo nenhum. Vai ser tudo em sigilo. Eu tenho amigos lá. No meu círculo de relações não tem ninguém da polícia. Mas eu fiz bons amigos. Na oficina São Caetano. São operários. Gente simples. O Zé Paulo vai gostar muito de saber... por que o pai da noiva dele foi posto na rua. Eu não sei do que você tá falando e eu não tenho nada a ver com o desemprego do seu Antônio. Eu estive lá e procurei o proprietário. Ah, e serei eu por acaso? É um advogado. O nome é Nascimento. Doutor Nascimento, seu procurador. Como é que você descobriu? Digamos que eu tenha adivinhado. Olha, eu não gosto de brincadeiras, hein? Não estou brincando. E tem mais. Você comprou a oficina, mas o nome que aparece é do seu procurador. Não é possível esconder-se em uma coisa como essa durante muito tempo. Eu gostaria de saber quem é que te contou. Só pode ter sido doutor Nascimento. Pense o que quiser. Você não é padre coisa nenhuma e você não é o cunhado da Leonor. Onde é que você vai? Enquanto você vai à polícia, eu vou até a corretora conversar com o Zé Paulo. Para com isso, hein? Você não vai estragar a vida do meu filho, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com licença. Isso é para você, né? Ah, obrigado. Zé Paulo, adorei a festa. Ah, obrigado. E o casamento? Quando é que sai? Não vai demorar não. Pode ficar sossegado. Uns dois meses. Para que isso tudo? Deus me livre. Dois meses não. Dois meses é muito. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Que o chefe chegue aí. Tá bem. Você venceu. Por que você fez isso? Porque assim eu forçava. O senhor Antônio a consentir no casamento, ele desempregado, as coisas seriam mais fáceis. Eu já sei. Só pode ter sido a Leonor que te contou. Não, não foi. Então ela também sabia. E concordou com você. É, ela me respeita. Não, tem medo de você. Você a domina por causa do Tomás. Ah, quer dizer que você também sabe sobre o Tomás. Sei. E eu vou ajudar a Leonor a escapar de você. Ah, sei. Agora você protege os fracos e os oprimidos, não é? Não, eu faço justiça. E olha, Vera. Você tem 48 horas para readmitir o pai da Gigi. Ah. Você já sabe todos os meus segredos. E agora quer minha alma mastigar. Luca. Calçando o tênis novo? Hoje a gente é na casa da Gigi. Você disse que a gente ia, hein? Hum. Mas temos que telefonar antes, né? Saber se ela tá em casa. Ela não tem telefone? A gente vai até lá. Se ela tiver que sair, a gente volta. Tá bom? Vamos lá. Eu vou levar até jogo pra jogar com ela. Ah, mas sabe lá se ela não tem mais o que fazer, Cuca. Mas aproveitou que a gente ia na terça-feira. Tá bom. Vamos sim. Opa! Olha só. Tá. Nada rápido. Tá bom. Tá. 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 Eu recebi o seu recado. Impossível. Interamente impossível. Mas ele tá por dentro de tudo. Bom, ele não esteve na oficina. Bom, pelo menos não que eu saiba. Eu não ia trair o nosso acordo, dona Vera. Então como é que ele soube? Bom, eu não sei. Eu vou tentar descobrir. Ora, por favor, confie em mim. E aí? Tchau. Tchau.